Agora vai, mandar um alôzinho aí pro meu amigo Ismael Balance aí Um abração, meu amigo Aí, pessoal, do Lingão de Quarentena Quero libertado e quero mais e não vou mais correr atrás de quem nunca me amou Ah, meu, todo mundo vai ser churrasco, vai ser um cruzado Vai ser mesmo, vai ser um cruzado Depois do churrasco, é um cruzado, viu? É, vai ser minha não, é, não tem campão, você é doido Agora, vamos lembrar do Nordeste, que vai ser o cruzado, tá? Aí, o que eu lembro aqui é que é pra gente comer, não cruzado, lembra? Eu faço a dica, mas não cruzado, que é o que você acha Se a cidadão do país não pode ser fácil É um louco, se for pra cima, assim, eu sei lá, tá? Mas é um prato de novo que dá pra lá Tá, não tô tudo, vou colocar coelho, beijo, cheiro, beijo, viu? Vou colocar cheiro, beijo Ó, vou colocar coelho naquele amigo, com a Viana e Junho, esse amigo Então, me tentou, viu? Ó, o que você acha? A gente não fala mais de Anacrada, Isabel, Anacrada, todo mundo aqui E a Viana vem almoçar já aqui, ó, hein? Um e meio O que você acha? Ó, o Patrício perdeu, né? O Patrício tá aqui E o que você mereceu, beijo? Eu falei pra você, não vá, perdeu, eu apareci, ó, pra dar uma cabra Perdeu, vai cuidar, sim, aí, ó Você vai ver, eu não, entulho Ó, eu falei pra você, não vá, fica só emprega, tá perfeito, tá tudo O Patrício tá de velha, né? O Patrício tá de velha Você vai usar de velha, você vai usar de velha, você vai ser carregnada, hein Tudo Aí, Patrício, vai usar Eu vou cuidar, né? Eu vou cuidar, né? Aí, você vai usar, ó Dá uma olha aí, viu, se gastar, tá? Eu sou o meu cara, mas você tá aqui no efeito.